Após o fim da partida, alguns torcedores do Irati, demonstrando total falta de preparo e principalmente falta de respeito, passaram a xingar alguns profissionais da imprensa de Ponta Grossa que estavam na cobertura do jogo. A assessora de imprensa do operário Bianca Machado sofreu com insultos e xingamentos desnecessários com palavras de baixo calão. Nosso cinegrafista Alexandre Machado também foi vítima de ameaças e provocações. Atitude lamentável de um grupo isolado de torcedores que não representam o povo ordeiro e hospitaleiro da cidade de Irati.